Após polêmicas, Simoni abandona a transmissão da RedeTV e me sentiu nada. Após passar por um constrangimento e ser cortada enquanto falava e a sede durante a cobertura do Carnaval da RedeTV, Simoni resolveu deixar a apresentação do programa. Tudo começou quando, ao lado de Nelson Rubens, ela entrevistava o apresentador do Camargo. E, em determinado momento da conversa, ele passou a manusear o vestido da cantora e coroou a investida apalpando o seu esquerdo, assim ocasionando um assédio. Além do episódio com Dudu Camargo, a cantora, segundo o colunista Fefito, do portal UOL, também abandonou a cobertura da folia porque se sentiu indiferente na transmissão, não conseguindo falar e sendo cortada constantemente. Eu não achei que estava acrescentando muito, não estava conseguindo falar, então resolveu voltar para minha casa. Desabafou ela que largou o trabalho, deixando um link ao vivo e aberto. Mesmo deixando atração, a cantora disse que não está com raiva de ninguém e que isso tudo serviu de experiência para ela. Eu vejo tudo mais pelo lado positivo. Eu amo Nelson Rubens, foi ótimo dividir o estúdio com ele, disse Simoni ao veículo. Pois bem, gente, essa matéria foi retirada do site istoé.com barra gente, isto é gente. E se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de outros vídeos. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificação sempre que postarmos um novo vídeo. Até o próximo! Tchau! 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 Tchau!